E aí galera, tudo bem? Estamos de novo aqui no DCS World, ADC Warthog, o título deve ser Foguetes, foguetes guiados a laser, eu tô fazendo a sequência de vídeo, simples em aí pessoal, isso aqui não é tutorial não, só dando uns tirinhos aqui pra se divertir, se você olhar o vídeo anterior, eu tava tendo uma dificuldade pra colocar o código laser lá, eu acabei desistindo, falei não, meu Deus do céu, como é que eu faço? Vou ter de fazer um vídeo, vou ter de fazer um vídeo com laser, vou ter de fazer o seguinte, vou fazer um lançamento de foguete a laser aqui e ele já vai estar configurado, depois que eu acertar o alvo eu vou mostrar pra vocês como é que configura o código, que na verdade é lá naquela posição mesmo, eu tava esquecendo a sequência dos códigos, deixa eu carregar a missão aqui, bora lá. Bora lá, let's fly, vamo voar! Ah é pessoal, como é foguete guiado a laser, eu tô no tamper quilo aqui, só que não muda muita coisa não, só os sensores aqui, só configurar uns negócios aqui, enquanto isso ele vai se aproximando do alvo dele. A minha câmera F7 está desligada por causa do Apache, viu? Então não vai ter a visão lá não. ó, vamos logar o sensor aqui, ah é, vou mostrar de novo a dica que eu mostrei do sensor, peraí, vamos colocar o Xanahat lá, vamos dar um zoom, só diminuir esse contraste aqui, melhor né, aumentar né, aí fica mais visível. Observe quando eu desloco o sensor aqui ó, parece que ele tá rápido né, eu tinha falado no vídeo anterior, vou mostrar um negócio pra vocês, peraí, isso aqui é dica antiga do A10, viu pessoal, você vem na página de state, muda essa página aqui, e dessa setinha aqui, até aqui ó, THRTL, SLEO, eu chamo de SLEO, a minha configuração eu coloco entre 8 e 9, eu vou colocar 8, ah lá, 8, peraí, deixa eu aproveitar e trocar essa cor aqui, e vou dar a ENTA aqui, aí eu volto lá, aí ó, viu? Ficou mais lento né, melhor pra nós, deixa eu só travar ele ali, que eu quero dar um tiro bem na cabeça desse cara. Coloquei um point, vou tirar o sensor de lá e vou dar um SPI, SPI, olha lá ó, o palitinho aqui é o SPI, aí não erra mesmo, deixa eu colocar esse sensor bem longe aqui, beleza, agora vamos para o armamento aqui, eu só trouxe o foguete, viu pessoal, ele já tá configurado no código 1688, então eu vou usar só ele, depois eu mostro como é que, depois eu mostro como é que muda o código, peraí, ele só lança em CCIP, aqui o código dele é M151L, só se aproximar ali, eu começo a descer, só conferir o laser aqui, laser funcionando, isso aqui é só um tirinho pessoal, ali tá branco, mas não tem problema não, o problema é quando fica vermelho, vamos descer com 9, tá com 11, aí o ângulo de aproximação fica bom, DCS World, ADC, no caso aqui o tanto é aquilo, vou disparar alguns foguetinhos aqui pessoal, vamos ver se eu não erro né, aí lembre-se bem, o cara lá embaixo tá armado viu, vamos descer, tanto é que eu vou ligar até o speed brake aqui, beleza, vou ligar o laser, laser ligado, tá vendo essa contagem aqui, eu vou disparar com 4 alto, só apontar pra lá, pra ter certeza que não vai errar, vai que eu me aproxime e o cara atira em mim né, ah lá, tá com 6.4, vou disparar com 4, dá pra ver nessas imagens aí, meu alto tá bem no centro aqui viu, vou disparar com 4 alto, se não der eu disparo de novo, tá meio poluído poluído lá, mas é 4, viu, 4, 4, tô disparando 2 foguetes, 1, 2, leve-se bem, o laser tem que ficar ligado, e o cara lá embaixo tá armado, eu tô vendo só um pontinho preto, deixa eu ver se ele vai chegar lá, vê se ele não me passa vergonha, não, não vai não, vai acertar, vai acertar, vai acertar, vai acertar, você quer ver? Aqui ó, pegou, beleza. O problema é esse aqui ó, você tem que ficar perto, se aproxima muito do cara, se o cara não tiver armado, não tem problema, aqui ele tava armado, só que não é nenhuma ameaça não, é por isso que tem um TGP né, você coloca em cima do cara e vê quem é que você vai atirar, copiou? Pera aí, deixa eu mostrar o código do laser aqui, pera aí, só colocar aeronave de boa, beleza. É, se não falo é memória, é você vem em inventário, seleciona o armamento, vem em invete, start, aqui ó, é, deixa eu ver, deixa eu ver, 17, não, 16, 8, 7, 16, 8, 7. Deixa eu ver se ele aceita. Beleza. Aqui, você pode colocar em um som ou em todos o armamento selecionado. Aqui ó, copiou? Olha lá ó, 16, 8, 7. Deu pra pegar aí? Eu lembro que era lá mesmo, o problema era o código que eu tava digitando e que tava errado. Deu pra pegar, pessoal? Naquela esqueminha, gostou do vídeo? Dá um joinha, não gostou? Dá um dislike. Mas principalmente, assina o canal e compartilha o vídeo, senão vocês não vão ter essa paisagem aqui não, ó. Isso aqui é um mapa de nevada, viu? Isso aqui não é Marte não, viu? Isso aqui é o melhor mapa que tem no DCS. DCS. Olha lá. Olha que visão. Pera aí. Beleza, né? Valeu, pessoal. Fui. Beleza, 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 beleza. Obrigado.